Fala aí rapaziada que acompanha o Mais MMA, Valmir Silva por aqui gravando do carro mesmo na correria do dia a dia, se não dá tempo no estúdio a gente faz por aqui mesmo. Pra falar de UFC 287 que acontece no próximo sábado agora dia 8 de abril e traz na luta principal Alex Pouatan Pereira versus Israel Adesanya pela quarta vez, lembrando que eles se enfrentaram duas vezes no kickboxing, vitória por decisão do Pouatan e depois nocaute avassaladora em que o Adesanya precisou de balão de oxigênio. E o terceiro encontro foi no recente UFC 281 em que o Pouatan nocauteou o nigeriano no quinto round faturando o cinturão dos pesos médios e agora então no próximo sábado a revanche imediata. A gente viu no countdown e nos vídeos postados pelo próprio Adesanya que ele treinou muito wrestling e tudo indica que ele vai deixar o seu carro-chefe de lado que é a trocação e tentar levar a luta para o chão, levar o Pouatan para baixo. Mas a gente não pode esquecer que o Pouatan treina com nada menos do que Glover Teixeira que há poucos dias, há poucos meses era campeão meio pesado do UFC, uma lenda do esporte que fez toda a sua carreira com o Chuck Liddell, foi o seu mentor nos Estados Unidos. E também vale ressaltar que o Chuck Liddell está no campo do Pouatan, estava ali estudando detalhes com ele, mostrando aquele jogo que ele faz de wrestling para defesa, para não ir para o chão, para não se embolar com o adversário no chão e manter a luta em pé. Então como o Pouatan confia muito na sua mão, é o jogo que provavelmente ele vai fazer. Poxa, ele já venceu três vezes o Adesanya, deu certo em pé, por que ele vai querer se embolar no chão? Principalmente porque a gente está vendo, todo o mundo está vendo que o Adesanya treinou realmente muito wrestling para essa luta. Então ele foi lá e fez uma clínica com o Liddell de como fazer o sprawl e manter a luta em pé e buscar o nocaute. Então eu fico, eu ia dizer que fico em cima do muro, eu não fico em cima do muro, eu acredito em vitória do Pouatan fazendo justamente isso, evitando o chão e mantendo a luta em pé, nocauteando ou vencendo na decisão em uma guerra de cinco rounds, mas eu não vejo vitória do Adesanya. Claro que ele pode surpreender, foi o campeão por um longo tempo, é um cara que vinha vencendo a última luta deles e foi surpreendido no quinto round, então se ele não errar, ele leva. Mas eu acho que em algum momento ele vai errar e o Pouatan vai usar o seu QI, né? O seu QI maravilhoso, o seu QI invejável, vamos dizer assim, né? Quem sabe um dos melhores QIs do UFC, né? Que é um cara muito inteligente que sabe trabalhar num momento em que, exato, em que o adversário abre brechas. E a opinião de vocês? Deixem aqui embaixo o comentário de vocês, o que vocês acham, quem leva dessa vez o Adesanya, consegue devolver pelo menos uma derrota para o Pouatan ou o Pouatan, de novo, vai nocautear e vai sair com a vitória e manter o cintrão. Comentem aqui embaixo e também não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante, só assim o YouTube indica a nossa miniaturinha aqui do lado para mais gente assistir. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.